O tradicional café da manhã, a marca Mercedes-Benz, já é ponto de encontro para os amantes da marca número 1. E dessa vez está sendo mais especial. Em parceria com a LeSense, está sendo ministrada uma palestra Cuidados Dermatológicos no Verão. Vem com a gente conferir! Todos os sábados, os clientes podem saborear um delicioso café e conhecer as novidades no mundo Mercedes, aproveitando ainda a lavagem de carros, um ambiente acolhedor, gerando networking e fazendo amizades. O café ainda contou com a presença dos palestrantes da LeSense, que falaram um pouco sobre como cuidar da pele no verão. A BAMAC, ela nasceu com a LeSense, essa parceria nasceu junta e foi uma percepção da BAMAC que algo diferente acontecia na saúde de juiz de fora. É uma expectativa das pessoas de falar de saúde, de interagir e de poder influenciar na sua própria saúde. Então a BAMAC teve essa feliz percepção de convidar os clientes dela e ter esse carinho, esse cuidado de informar. Porque a gente fez muito mais do que uma palestra, a gente fez um bate-papo mesmo, né? Uma conversa entre os colaboradores, tirando dúvidas dos clientes que vieram. Então, assim, a gente conseguiu numa conversa fazer com que tirasse dúvidas e explicar um pouco mais desses cuidados da pele no verão, que a gente vê que realmente agora o verão chegou com tudo. A LeSense hoje é uma clínica diferenciada, porque ela consegue trabalhar com o paciente na totalidade do 360. Hoje nós possuímos na LeSense vários tipos de terapia, né? Tanto na parte da fisioterapia dermatofuncional, quanto das terapias manuais, que são muito importantes e agregam muito valor à dermatologia hoje. É bem interessante essa parte realmente da interação do público, né? A promoção de bem-estar, de um modo geral. Já fizeram outras campanhas também, né? Como até mesmo de agasalha, alimento e essa parte de saúde que é bem legal. A marca Mercedes não precisa tanta propaganda, mas é muito legal essa interação. Buscando sempre qualidade e excelência com muito comprometimento, a Bamaque é referência em veículos novos, seminovos e produtos Mercedes-Benz. E se você quer continuar sabendo das novidades de Juiz de Fora Região, continuem ligados no TM Reviar. E se você quer continuar sabendo das novidades de Juiz de Fora Região. E se você quer continuar sabendo das novidades de Juiz de Fora Região.